Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 23 de setembro de 2020. Continuamos trabalhando aqui com a disciplina de redes de computadores 2, curso de tecnologia em sistemas para a internet, UTFPR, campus Guarapova, Paraná. Este vídeo é uma continuação, já estamos com uma topologia funcionando, pré-configurada camada 3, serviço DNS também já está funcionando, servidores de e-mail praticamente configurados. Já fizemos aqui uma comunicação de e-mail entre Alice e Bob. Então temos aqui os e-mails da Alice e aqui nós temos os e-mails recebidos por Bob. A gente pode ver ali que até alguns e-mails que estavam enfileirados já foram recebidos por Bob. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma configuração em que a gente permite agora o Bob responder aos e-mails da Alice. Nós já temos uma noção aí no vídeo anterior, já temos uma noção de como fazer essa configuração. O que nós temos de novidade, que é importante aqui, que a gente verificou no vídeo anterior, a gente precisa configurar no servidor DNS uma entrada MX, né? Vamos colocar aqui uma entrada MX, uma MX para gmail.com e uma entrada MX para hotmail.com. Então o servidor DNS tem que responder por essa entrada MX, mail exchange. Para enviar um e-mail, a Alice preencheu um e-mail aqui e submeteu para o servidor do Gmail. O servidor do Gmail precisa, antes de fazer o relay, ele precisa resolver o MX lá do hotmail remotamente lá com o servidor DNS, para daí conseguir ter o endereço IP do servidor MX e mandar um e-mail para esse servidor de e-mail exchange do hotmail. Então esse passo do DNS que a gente fez aqui é novidade no vídeo anterior. Então a gente já sabe que tem que fazer essa configuração. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos responder o e-mail com o Bob, então aqui inverte, aqui agora o Bob vai usar 25 SMTP e a Alice vai usar a porta 143 com Thunderbird para fazer download por IMAP. Nós temos o mesmo problema agora, o caminho agora é o caminho contrário, o Bob preenche o e-mail, o servidor de e-mail 2 recebe o e-mail. Vou ter que fazer com que seja permitida a máquina dele no MyNetworks com o PostFix aqui, para ele poder enviar e-mails para utilizar o relay. E a mesma coisa, esse servidor vai ter que ir lá no DNS buscar o MX do Gmail, para daí conseguir fazer o relay aqui, fazer o relay para o servidor do Gmail. Então aqui esse é o caminho inverso agora na nossa comunicação. Ok, então esse é o nosso desenho, agora a gente vai tentar resolver neste vídeo. Então vamos lá. Aqui no servidor de e-mail, a configuração é simples, nós sabemos aqui que ele tem um problema, ele não resolve o etc.resolve.conf, nós temos que de imediato já fazer ele resolver lá também. Então o endereço IP do DNS é 199.200, o endereço IP do servidor do DNS. deve funcionar já aqui, mail.gmail.com, já respondeu. Tenho que arrumar aqui o PostFix, para ele permitir a máquina de Bob. Então é o MyNetworks. Vamos colocar a rede local e a máquina de Bob, que é o endereço IP 199.9.252.32. Muito bem, reinicio o PostFix. Aqui já está o PostFix, servidor de e-mail, já foi corrigido, já foi arrumado no que ele precisa enviar e-mail. Lá no servidor DNS do Gmail agora, barra var cache bind barra db.gmail.com. Agora sim, agora eu tenho a configuração no servidor de e-mail. Arroba, in, mail exchange, prioridade 1, Gmail é o mail. Agora sim. Restarto o bind. Já está tudo funcionando. Vejam aqui, posso fazer um teste por notebook, só para verificar. Quem que é o MX do Gmail? Ele vai me retornar o endereço IP 211, que é o endereço IP do Gmail. Lembrando aqui que esse Gmail, Hotmail, é apenas uma ilustração aqui. É um nome comum, então a gente fez só uma ilustração do nosso ambiente controlado, nossa rede local. Então aqui estão os e-mails, aqui já tem um problema do e-mail que eu estava testando. Vamos ver aqui, vamos mandar uma resposta para o primeiro e-mail lá, vamos fazer aquele primeiro teste lá, vamos ver se funciona. Primeiro teste B aqui, vamos responder esse e-mail, tem um reply aqui. E vamos lá, vamos... Oi Alice, tudo ok, obrigado. Então aqui o Bob respondendo a Alice, vamos ver o que vai acontecer. O servidor de e-mail demora aqui para enviar e-mail, vamos ver se tem algum problema. Uma coisa legal que eu posso ver no servidor de e-mail aqui é rodar aqui o tail, né, para ver se ele recebe algum e-mail. Por enquanto, ah, opa, apareceu aqui, ele recebeu o e-mail do Bob, e aqui vamos fazer o mesmo tail, menos f, barra barra, barra, log, barra mail, ponto log. E grep, menos iv, pv6. Aqui o e-mail quando foi encaminhado e aqui o e-mail recebido. Isso quer dizer que deve ter dado certo, vamos ver aqui do lado da Alice. Se ela recebeu, ó, respondeu, ó, Oi Alice, tudo ok, obrigado. Vamos fazer mais um teste ainda. Vamos escrever aqui um e-mail. E eu quero fazer o seguinte para mostrar nesse teste, vamos ver se... Vamos usar um tcpdump, menos nieth0, já que eu não tenho um wireshark ali entre os dois servidores de e-mail do DNS, eu consigo demonstrar aqui pelo tcpdump. Vamos usar tcpdump, menos nieth0, udpport53. Vamos ver se a gente consegue ver esse e-mail sendo enviado para Alice. Alice, arroba, gmail, sétimo teste. Foi. Vamos ver. Demorando um pouco para responder. Ele tentou resolver o reverso, ó, essa é interessante manter o reverso, que ele manda mais rápido os e-mails, né. Aqui está o que eu queria mostrar, olha só. O servidor de e-mail 2, ele busca resolver com o DNS o tipo MX do gmail. Tendo uma vez o endereço IP do gmail, ele consegue fazer o relay para o e-mail da Alice, e a Alice vai receber lá na outra ponta, vai receber o e-mail. Bom, uma última informação agora interessante aqui, eu posso verificar aqui no other actions, eu posso ver o source, ver o código fonte do e-mail. Esse aqui é o e-mail que eu mandei de Bob para Alice. Veja que esse aqui é o código fonte do e-mail. Aqui nós temos o e-mail do tipo MIME. Só para a gente saber, né, para a gente ter uma noção, o nosso objetivo era mapear o protocolo. Quando eu tenho o tipo MIME, eu consigo mandar mais informações com caracteres imprimíveis ali, no caso, base64, e preencher mais detalhes no e-mail. Olha só, tool Alice, subject, o texto plano, pode ser HTML, pode ser um arquivo PDF, pode ser um... Aqui é a codificação 7 bits, ali, uma parte do ISO 88591, que é a mesma coisa que os 7 bits iniciais do ASCII. Então, eu tenho aqui meu e-mail, código fonte do meu e-mail, que eu recebi do Bob, né. Então, Alice recebeu do Bob. Veja que ela consegue conferir o endereço IP aqui, ó, 199.9.9222, é a máquina que enviou o e-mail para ela. Então, esse endereço IP aqui é a máquina do servidor, certo? É a IP do servidor. Esse endereço IP aqui você pode confiar, sabendo que é originário daquela máquina. Já esse aqui já não pode confiar tanto, porque isso aqui pode vir forjado, né, dentro da mensagem, daqui para frente pode ser forjado, pode chegar como spam. Mas esse primeiro endereço IP que aparece, você pode confiar ali que dá para você fazer um rastreamento e identificar de onde que veio aquele e-mail. No mesmo caso aqui com o Hot, com, perdão, com o Thunderbird do lado do Bob, vamos pegar um e-mail aqui, o terceiro e-mail aqui que ele recebeu. Vamos ver o código fonte. É a mesma lógica, olha só, eu tenho o código fonte. O endereço IP é do servidor de e-mail do Gmail. Aqui ainda aparece o IP do desktop de Alice e aqui o restante aqui, informações do Thunderbird. Pessoal, basicamente é isso, nossos vídeos aí. Então, a gente já viu aqui até como fazer aí uma comunicação direta, né, entre Alice e Bob, trocando e-mail entre eles. A partir dos próximos vídeos aí, nós avançamos nesses assuntos. Obrigado pela atenção, até lá. Obrigado.